Sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um espaço para reflexões e aprendizados sobre o que é tendência nos estudos e práticas de comunicação com produção da ABERGE, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Neste episódio, Júlia Leão vem nos contar sobre marketing de influência e estratégias com influenciadores digitais. Júlia é Head de Connections e Brand Experience na SQUID, além de professora universitária e instrutora na Escola ABERGE. Júlia, bem-vinda ao Falação. É um enorme prazer ter você conosco. Oi, André. Bom dia. Obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre muito especial poder, além de ministrar as aulas, dividir um pouquinho do nosso universo como especialistas nesse mercado de marketing de influência para poder amplificar um pouquinho as nossas vozes. Júlia, você comentou das aulas que você ministra sobre esse assunto, mas eu estou curioso e queria conhecer mais da sua trajetória. Você podia contar brevemente, então, quem é você, de onde você veio e como você chegou a esse assunto? Eu acho que, parafraseando um antigo chefe meu, eu sou uma boa storyteller. Venho dessa escola de conteúdo, passei por veículos de comunicação, seja comunicação de marca ou comunicação mais varejo, vamos chamar assim. Então, trabalhei na Istoé, passei pelo IG, pelo Portal, que naquela época era vanguarda, bem pioneiro no momento. Trabalhei na RG Vogue. Nossa, eu passei por muitas filas, por muitos veículos, mas acho que mais do que o tempo que eu fiquei em redação de revista de banca, que foi na Istoé, que foi uma super escola para mim, a minha construção, ela vem muito de conteúdo de marca. Eu trabalhei na New Content durante, acho que somando o meu tempo aí, de trajetória na empresa, que hoje faz parte da Century Interactive. Eu fiquei acho que cinco anos e lá eu comecei a trabalhar com conteúdo de marca mesmo, efetivo. E nessa construção de storytelling, foi quando eu me apaixonei também pela cadeira do cliente, não sentada à mesa do cliente, mas sentada à mesa com o cliente. Então, nessa construção de posicionamento de marca por meio de conteúdos que naquele momento eles influenciavam a audiência, ainda não existiam os influenciadores, mas existiam os blogueiros. E como também o próprio conteúdo de marca, ele tinha uma eficiência muito grande, no momento em que a audiência ainda era um pouco mais passiva e não tão ativa. O meu antigo chefe, o que eu citei aí, eu fui trabalhar com ele na Ideal e a partir de então eu entrei em contato com o trabalho de marketing de influência. A gente começou a criar, na verdade, produtizar serviços para a Editora Abril. Naquela época, as revistas, elas eram revistas somente e a gente começou a traçar um projeto no qual a gente podia vender além de páginas. E para fazer isso, além de páginas, fazia sentido eu trazer pessoas. E ao trazer pessoas para essa comunicação, a gente começou a trabalhar com influenciadores digitais. E naquela época ainda era muito incipiente, como eu disse na própria New Content ainda, a gente estava nessa transição entre o blogue e a influência, mas a gente entendeu que esses influenciadores podiam começar a mudar o hábito de consumo de conteúdo e aí, consecutivamente, o hábito de consumo das próprias marcas e gerar aí um fit que na ponta, no bottom line, gera a conversão. Júlia, quando aqui no Falação falamos sobre influenciadores internos, foi necessário dizer que não estávamos falando de influenciadores digitais. Quando falamos recentemente sobre influenciadores de opinião, foi necessário, novamente, dizer que não estávamos falando de influenciadores digitais. Mas eu me sinto na obrigação de ouvir de você. O que são, afinal, influenciadores digitais? Para você que está aí do lado de dentro de quem faz essa máquina girar, como que você enxerga o trabalho do influenciador? Eu acredito que a questão do marketing de influência, ela está posta, seja no digital, seja no offline. Todo influenciador digital, ele acaba também impactando digitalmente, mas o offline não deixa de ser contemplado, principalmente porque a ideia é que você poste, você é influenciador, né? Poste um conteúdo que, em alguma instância, chegue a impactar a audiência também no offline. A gente tem estratégias, inclusive, para gerar leads em loja, mas eu acredito que hoje nós temos uma discriminação de diversos tipos de influência, sejam elas influenciadores de contexto, né? Como a gente discutiu bastante naquela mesa do valor econômico, os influenciadores de contexto, que são majoritariamente C-Level, BODs, isso hoje dentro desse segmento de trabalho que a gente está trazendo aí para o contexto, eles são influenciadores que também impactam digitalmente, que é um influenciador, por exemplo, do bairro da Piraporinha, aquele que faz as pessoas comprarem na padaria A versus a padaria B. Essa pessoa também influencia, certo? Um ecossistema, um micro-contexto, mas ela também está influenciando. E, provavelmente, ela também tem uma rede social, dificilmente as pessoas hoje não têm perfis nas redes sociais, e ela também impacta no seu micro-contexto na rede social. Inclusive, os advocates e micro-influenciadores são os que mais geram tangibilização e conversão quando a gente pensa numa estratégia de conteúdo. Mas aí, voltando, quando eu falo sobre influenciadores digitais, hoje há uma deturpação com relação a esse conceito, que é, o influenciador digital, as pessoas acreditam muito mais que é aquele macro-influenciador que está no Instagram, que tem uma audiência gigante, que, na realidade, ele também faz parte de uma influência digital. Mas o influenciador digital, ele soma a influência dele digital, a influência dele offline, a influência dele de contexto. É muito importante a gente entender aqui que a influência digital, o conceito não é audiência, somos nós. Somos todo mundo que é audiência, que tem o poder ativo de produção de conteúdo e também de impactar na decisão ou na amplificação de um conteúdo, de uma matéria. Isso é muito interessante, porque eu penso e imagino que você vai concordar que o entendimento comum, o senso comum sobre influenciadores é, de uma maneira um tanto grosseira dizer, mas pessoas famosas. E eu imagino, então, ouvindo você dizer tudo isso, que existe uma diferença grande entre fama e poder de influência, né? Exatamente. A celebridade, ela tem fama e ela pode impactar digitalmente. Um influenciador digital nativo desse ambiente, ele é também uma pessoa que influencia digitalmente, assim como a celebridade, mas ele entra com um papel diferente, né? Porque a celebridade, ela está muito mais para amplificar uma mensagem e o influenciador para vivenciar aquela mensagem. Até porque a celebridade, ela, ao fazer a comunicação de alguma marca, né? De algum produto ou de algum serviço, ela está num lugar quase inalcançável. Então, se a Bruna Marquezine usa um relógio da Bulgari, por exemplo, não significa que eu, Júlia, mera mortal, vou ter condições de comprar um relógio da Bulgari. Mas, se a influenciadora digital macro também usa, a Meso também usa, a micro também usa, e uma amiga minha usou, ah, então, acho que eu posso fazer um financiamento, né? Porque para comprar um Bulgari, teria que ser assim mesmo, fazer um financiamento para comprar um relógio da Bulgari. Não sei se ficou claro a conceituação para você aqui do papel da fama versus o influenciador digital. E aí eu quero só retomar mais uma vez, gente, para não fazer confusão. O influenciador digital, ele é um, acho que é uma denominação para uma carreira hoje, né? Eu acho que a celebridade, que também é uma denominação para o artista, certo? É, na verdade, uma característica, né? Para esse artista, eles influenciam digitalmente. Só que cada um vai ter um papel dentro de uma estratégia de comunicação para impactar a audiência. Entendi isso, Júlia. É interessante porque, quando estamos falando de poder de influência, estamos falando de impacto, existem essas implicações para o consumo, como você deu no exemplo do relógio. Mas, para além de consumo, a influência tem várias outras implicações, então, no comportamento ou na própria sociedade, né? Eu imagino que seja necessário, estamos atentos a implicações éticas que isso pode ter, não é? Com certeza. Eu acho que, principalmente hoje, que existe uma discussão muito profunda sobre a LGTB, a gente não pode deixar de falar sobre isso. A gente já discutiu muito sobre os dados, principalmente com o lançamento do documentário O Dilema das Redes, mas eu acho que, mais do que isso, toda vez pode parecer até piegas, mas eu sempre falo com a equipe para a equipe sentar na cadeira da audiência, porque todos nós somos audiência. Então, mais do que essa discussão ética dos dados, que eu acho que, eu acho, não, tenho certeza e acredito que seja extremamente pertinente, mas eu acho que é uma vertical à parte do que a gente fala sobre conteúdo, eu sempre acredito que a gente tem que ter ética na nossa produção de conteúdo, colocando a audiência em primeiro lugar. Então, faz sentido ou não faz sentido eu trabalhar com essa key message? Isso é verdade? Não é verdade? Óbvio. Não estou falando que eu não vou falar não para determinado cliente, ou pode ser que a própria Squid sim, fale também não, de acordo com os valores da própria empresa. Mas, mais do que isso, quando eu penso numa estratégia, seja para falar do lançamento de um produto de beleza, ou sobre um aplicativo como o Poder do Voto, por exemplo, que tem um cunho social, qual é a mensagem que eu quero passar para que eu entenda que eu realmente impacto a decisão, ou não só a decisão, mas a conceitualização de diversos assuntos para a audiência. Então, eu sou corresponsável, a marca é responsável, e nós, como intermediadores e especialistas, também somos responsáveis nessa produção de conteúdo, e nesta cadeia também, o influenciador é responsável na produção de conteúdo, e, mais do que isso, a audiência também é corresponsável ao conteúdo que consome, porque um conteúdo só chega a ela se ela optar por receber aquele conteúdo, haja vista a questão dos algoritmos e toda essa discussão do documentário. Sim, isso é algo que eu queria conversar com você, desde que você tocou esse assunto do dilema das redes, como que estão as discussões, como tem sido o diálogo, então, com influência digital, à luz de como os algoritmos têm delimitado aquilo que estamos consumindo na web? Eu acho que é uma discussão longa e tem bastante pano para a manga, como diria a minha avó. Para trazer de uma forma que faça sentido para essa discussão aqui no podcast, mais do que isso, do que uma discussão, seria importante trazer, inclusive, para essa roda, os próprios influenciadores, porque quando a gente pensa que o Instagram entrega só 6%, 8% da própria base desse influenciador, o conteúdo, não tem como o influenciador não pensar estrategicamente nas suas editorias, em como ele está produzindo esse conteúdo, se ele vai fazer algum investimento de mídia ou não, porque o marketing de influência, quando eu trago o canal influenciador, a gente precisa, e eles precisam, e estão se profissionalizando também nesse lugar, porque trabalhamos com algoritmos, e é isso, o algoritmo delimita a entrega de conteúdo, então, a gente não faz sentido não trazer, inclusive, para a mesa, se a gente fosse ter uma discussão como essa, influenciadores. Quando eu falo, então, daqui da cadeira de especialista, acho que a maior discussão aqui é como eu posso criar conteúdos, estratégias que façam sentido na jornada inteira de consumo de conteúdo, para que essa marca, serviço, ou produto que eu esteja lançando, ou trazendo à tona para gerar talkability, ele realmente impacte a audiência em diversos touch points, porque, ao eu traçar diversos touch points, então, não é só um influenciador uma única vez, é um influenciador com determinado conteúdo, um outro influenciador com determinado conteúdo, e aí um outro, um outro, um outro, eu consigo bular os algoritmos para que a minha mensagem chegue a mais pessoas. Então, se a gente, existe a grande discussão da sobreposição de base, dos influenciadores. Se eu quero que uma mensagem seja vista mais de uma vez por uma mesma audiência, por diversas vozes, mesmo dentro de um cluster, né, já segmentado, faz sentido eu ter sobreposição de base. Com isso, eu reforço a minha mensagem. Agora, se eu preciso fazer uma entrega de conteúdo, na qual eu busque muito mais amplificação e impressões que não sejam de uma mesma base, então, eu vou trabalhar com diversos clusters, né, diversas tribos, para que eu não caia na mesma base, e aí, repetição de base, eu acabo perdendo a amplificação. Então, retomando aqui a sua pergunta, acho que existe uma correlação aqui, né, ao trabalhar algoritmos que vêm a partir do olhar do influenciador, mas nós, como especialistas, a gente acredita que os algoritmos, eles estão aqui, eu digo que é até maniqueísta, né, você trazer só o lado bom e o lado ruim. A gente teve várias discussões internas sobre isso com a minha equipe, um beijo para a minha equipe maravilhosa, acho que aqui a questão é respeitar os dados, né, como a gente vai trabalhar esses dados e como a gente vai entregar conteúdo para essas pessoas, de forma que seja não interruptiva, mas de uma forma que seja natural, na jornada de consumo de conteúdo. Então, eu acredito que, para nós, como empresa, é uma discussão que vai além do preto no branco, do verdade, da mentira, do bom ou do ruim. É como a gente pode, entendendo que isso está posto, porque está posto, fazer a melhor estratégia para que as pessoas recebam o melhor conteúdo, o conteúdo mais verdadeiro possível, e que seja, dentro dessa vertical, muito ético para com os valores da própria empresa, e que a gente põe dentro da nossa rotina. Eu julgo ser importante trazermos esses assuntos, porque, para além do anúncio de um produto, por exemplo, muitas vezes os influenciadores podem ser ferramentas de diálogo da organização com a sociedade, não é mesmo? Perfeito, acho que esse comentário é extremamente pertinente, e nós somos corresponsáveis, então o influenciador também é corresponsável pela mensagem que ele está trazendo, e sim, nós impactamos na decisão da audiência. Então, acho que aqui entra a história da fake news também, que o próprio documentário aborda, se a gente não entende a responsabilidade que a gente tem ao produzir conteúdo, ao amplificar esse conteúdo para diversas audiências, na distribuição desse conteúdo, a gente tem uma sociedade, um ecossistema aqui do marketing de influência falho, porque a gente trabalha com seres humanos que estão recebendo conteúdo, que são impactados por conteúdo, e mais do que isso, o influenciador, a gente acredita hoje que eles são curadores de conteúdo, assim como um veículo, ele é também o nosso curador de conteúdo, certo? Se eu penso que eu vou ler uma matéria da Folha, ou vou ler uma matéria do Estadão, ou vou ler uma matéria da Piauí, independente do veículo que eu estou lendo, eu estou lendo a partir do olhar, daquela linha editorial, Então, a partir disso, eu entendo que hoje nós, por recebermos muito conteúdo, não significa que eu estou consumindo esse conteúdo, o que eu estou fazendo é recebendo informações, só que quando eu opto por seguir determinado influenciador, ou determinado colunista de um veículo, sim, aqui eu estou optando por uma curadoria com um olhar já enviesado, Então, faz parte deste influenciador, e aí eu estou trazendo o influenciador no quesito persona, ou estou trazendo também o influenciador de contexto, que seriam os veículos, por exemplo, eles também são corresponsáveis, então, sim, as nossas mensagens, elas impactam a audiência, e nós que participamos dessa cadeia, desse ecossistema, precisamos ter um olhar de corresponsabilidade para o quanto a gente efetivamente vai fazer o outro que está recebendo essa informação agir de uma forma ou de outra, ou, no mínimo, pensar de uma forma ou de outra, começar a refletir sobre determinado assunto. Dito tudo isso, eu queria entender melhor como que é a dinâmica, então, na prática de trabalho com os influenciadores. Eu, que tenho uma campanha, eu, que tenho, enfim, trabalho no departamento de comunicação da minha empresa, e nós queremos, então, trabalhar com influenciadores. Como eu defino quando contratar um influenciador? E também, aproveitando o que você acabou de dizer, como que esse olhar passa pela escolha de qual influenciador que eu vou usar na minha campanha? Eu acho que tudo começa a partir do objetivo dessa marca, o que ela quer. Ela quer comunicar o quê? Com que objetivo? Para quem? Eu vou sentar com o cliente para entender qual é o principal objetivo dele, porque ele pode falar para mim assim, meu principal objetivo é vender computador. Beleza, mas você quer vender computador a que preço, para que target, com que valor embasado, ou você só quer conversão? Porque o cliente pode querer só a conversão, está tudo bem, mas para chegar na conversão, eu tenho que tomar cuidado para não impactar na reputação. Então, eu também tenho que olhar, ter esse olhar holístico de qual é o objetivo que esse cliente tem para, então, traçarmos a estratégia de conteúdo. Então, eu não faço uma estratégia de marketing de influência pensando primeiro no influenciador. Eu faço uma estratégia de conteúdo, pensando na mensagem desse cliente. E aí, então, eu sempre falo nas aulas, content is the king e distribution is the queen. Então, o principal asset nosso é o conteúdo. A partir desse conteúdo, eu vou pensar na distribuição. E a distribuição é o marketing de influência. Mais do que saber, por isso que nas aulas eu brinco, vocês querem saber quem é o maior influenciador de tal. Gente, eu vou falar sobre isso lá no final da aula. Mas todo o nosso começo de aula, ele vem a partir da construção estratégica de pensamento. E a partir disso, eu vou cascatear na distribuição que, então, entra nos influenciadores digitais. E, bom, Júlia, já que eu estou sentado aqui com você, eu preciso te perguntar, eu fico curioso para ouvir, experiências que você tenha observado, sejam experiências que você julga como acertos ou como que poderiam ter sido melhores no trabalho com influência digital? Eu acredito, André, que a gente vive um mercado muito dinâmico ainda. É interessante que não é novo, porque a influência não é nova, ela sempre existiu. Se a gente pensar na Bombril, quando a Bombril usava aquele personagem, que eu esqueci o nome dele agora, como o nosso, olha, como o garoto propaganda, ele influenciava as pessoas, a audiência que estava recebendo aquele conteúdo tinha uma credibilidade nele e na fala dele para que as mulheres, principalmente, que consumiam e compravam os produtos da Bombril, confiassem nele e trouxessem dentro das suas compras produtos dessa determinada marca. Então, a influência, ela existe há muito tempo, não preciso nem voltar aí na história, o meu irmão falaria muito melhor que eu, inclusive. Mas, quando eu trago para o contexto atual, a influência digital, ela é ainda nova, nova entre aspas aqui, porque já existe há um tempo, mas há uns cinco anos, eu acredito que a gente vem trabalhando com mais eficácia, com maior volume, o marketing de influência. Eu realmente estou aqui pensando enquanto eu respondo essa pergunta, porque é uma pergunta muito pertinente para dizer que quanto mais a gente clusteriza e chega nas comunidades, porque eu acho que antes a gente trabalhava com massificação e hoje a gente trabalha com os micro-contextos e as comunidades, elas realmente, comunidades digitais, elas se fortaleceram nesse contexto, mas, ao sermos uma empresa de inovação, de tecnologia e viver nesse mercado que é extremamente veloz, por isso que estamos aprendendo all the time, começamos sempre com MVPs. Então, dificilmente eu vou fazer uma estratégia extremamente arrojada sem fazer um pequeno teste. E o pequeno teste não significa pequeno em budget ou pequeno em volume de influenciador. O Magazine Luiza, que trabalha com a gente há muito tempo, já há uns três anos, faz MVPs conosco com muitos influenciadores, mas são sempre MVPs. Certa, cria estratégia, produz essa estratégia, faz esse protótipo, coloca no ar, vamos analisar o que significa, remodela como a audiência recebe, faz sentido, não faz sentido, está impactando na reputação, não está, envolve a Lu do Magalu, como eu posso reconectar as histórias, também pensando em acertos e erros. Então, a gente vem trabalhando muito com relação a testes, acertos, se não tem acerto, e aí eu acho que não é um erro, porque digitalmente, o conteúdo digital, ele pode gerar ambiguidades nas leituras, do próprio influenciador e a leitura da própria audiência. Isso, óbvio, impactar na marca. Então, não acredito que são erros, são mudanças de rotas que a gente faz, ou se a gente opta em não fazer a mudança de rota, é muito mais para ver até aonde essa estratégia vai me levar, para eu começar, como eu falei lá no início, eu sou uma pessoa, a definição da Júlia, ela está pautada em storyteller, que está muito enraigada no traçar padrões. Então, quando a gente está falando sobre seres humanos, e aí aqui eu trago, não estou mais falando de influenciadores digitais, estou falando sobre seres humanos, por isso que a nossa aula, aqui na própria BED, ela não é só sobre a influência, os influenciadores digitais, mas a influência digital, eu tenho seres humanos que vão responder a determinados conteúdos de acordo com o ambiente ao qual eles foram inseridos, criados, a que tipo de conteúdo eles estão recebendo, e eu consigo determinar, mais ou menos, e aí, óbvio, a gente tem algoritmo, dados para trazer insights nas nossas estratégias, que vão me ajudar a ser mais efetiva e assertiva nas estratégias. Então, trabalhamos, eu vou te dizer que eu não, se eu falar, eu nunca tive um erro, é mentira, é muita prepotência, mas eu acredito que não são erros, são olhares estratégicos para mudanças de rota, e os nossos clientes, eles acreditam muito no nosso olhar, fidedigno ao objetivo desse cliente, e com isso, eles sabem que, por sermos uma empresa de tecnologia, a gente tem muito dado, então, se precisar repivotar, ou pivotar uma nova estratégia dentro de uma estratégia posta, é com o objetivo de ser mais assertivo, pensando no que eles trouxeram de problemática para a nossa construção. E aí, eu acho que a gente pode entrar num assunto, aqui, só para responder também o acerto-erro, da gestão de crise com influenciadores digitais, que não tem como a gente não colocar isso em pauta, porque um influenciador, ele impacta um micro-contexto, mas ele também, digitalmente, ele pode impactar um macro-contexto, porque ele pode gerar uma conversa com outro influenciador digital, que teve uma percepção parecida com ele, ou que simplesmente compactuou com um determinado ponto que esse influenciador trouxe, e aí gera uma conversa digital que é muito difícil você reter. Então, acho que o nosso principal olhar na produção de conteúdo com influenciadores digitais é, se eu estou trabalhando com um conteúdo, uma marca, um projeto que pode me gerar crise, eu já tenho minha gestão de crise pré-posta. E quais são os steps, então a gente trabalha com muitos playbooks, de como eu devo agir para determinada crise. Eu vou te trazer um exemplo para tangibilizar. Eu tenho um cliente que trabalha em volume aqui, e a gente metrifica, né, por sermos uma empresa de tecnologia, a gente usa muitos indicadores, muitos QPIs para olhar o nosso trabalho, olhar o trabalho do influenciador, ver como isso está revertendo, não financeiramente só para o cliente, mas revertendo digitalmente para aquela marca. Numa determinada situação, colocamos links parametrizados para acompanhar o tráfego ou cliques para determinado site do cliente. Hoje, existe a possibilidade de eu burlar, inclusive, scripts que vão gerar mais cliques para esse influenciador. Isso não é correto se está posto dentro de uma regra que eu preciso de cliques verdadeiros. Como a gente lida com essa situação? Existe um playbook para isso, né, situações de possibilidade de fraude, por exemplo, em cliques? Então, isso é uma crise, certo? Porque isso impacta na marca, impacta na história, Squid impacta também no influenciador. E aí, aqui é um olhar conjunto, holístico, de como eu retenho a reputação da marca sendo justa com as regras que a própria Squid está colocando para determinada ativação e os próprios influenciadores também não saem prejudicados dentro de um projeto no qual eles estão extremamente engajados. E aí, eu acredito que é, de novo, aí a gente sai da cadeira, de tecnologia e entra na cadeira da empatia, mas também na cadeira estratégica, né, com um olhar amplo sobre o assunto para que não deixemos nenhuma conta solta, afinal de contas, todos são nossos stakeholders, né, o cliente é nosso stakeholder, o influenciador é nosso stakeholder e como a gente pode trabalhar relacionamento com ambos. Então, eu queria finalizar essa frase dos influenciadores e acertos e erros, eu acho que tem a ver com relacionamento, porque se você tem relacionamento construído, sólido com o seu cliente, relacionamento construído, sólido com o seu canal, que aqui no caso são os influenciadores, você consegue lidar com qualquer situação, né, de forma ética, sem ser um erro, mas sim como uma mudança de rota. Julia, quanta coisa temos a aprender sobre esse tema, que precioso poder falar contigo. E antes do tchau, eu gostaria de ouvir de você recomendações, então, de novas fontes para conhecimento sobre esse assunto, você teria indicações? Cara, eu tenho muita indicação e é muito engraçado, porque eu não tenho indicações específicas de livros sobre o próprio marketing de influência, como eu disse, eu consumo conteúdo que não tem a ver com marketing de influência para trazer, então, para o meu contexto. Eu busco muito mais conteúdo sobre neurociência hoje e não sobre marketing de influência, mas marketing de influência tem, existem, por exemplo, as próprias aqui na Berge, né, quem quiser assistir às nossas aulas, tem muito conteúdo positivo, mas eu consumo muito mais conteúdo não focado em marketing de influência e sim de neurociência. Gosto de ler alguns autores específicos sobre neurociência para entender muito mais como os seres humanos respondem a estímulos, né, eu acho que não é nem ao conteúdo, mas a estímulos, e mais do que isso, eu sou uma apaixonada por podcasts, e eu corro todo dia de manhã e eu escuto todo dia um ou dois ou três, depende do tamanho dos podcasts, TED Talk daily chama, e aí não sei se a gente pode denominar como podcast, mas são os pequenos conteúdos do TED que falam sobre N assuntos que eu tento retraduzir para a minha rotina como criadora de conteúdo, e aí eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada aí nos TEDs, é muito rico e é conteúdo grátis e que é de muito abrangente, né, e que faz a gente fazer conexões para, independente do mercado ao qual a gente trabalhe, funciona, acho que para mim funciona muito essa decodificação. Este foi mais um episódio do Falação. Você está mais do que convidado a conhecer mais temas que, assim como este, são tendências nos estudos e práticas de comunicação, tanto aqui no podcast quanto no portal Aberge. Lá, você tem acesso a artigos, cronograma dos cursos e informações sobre como se tornar um associado. Visite aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros ao lado da equipe Aberge, formada por Emília e Ana Pomari, com André Anacassoni e Victor Pereira. Novos episódios são lançados às segundas-feiras. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!